Ae, aqui é o JP e essa aqui é só pra quem é pró Quer falar comigo? Me chama mais tarde Porque agora eu tô jogando Free Fire Sou top global, tô no nível hacker Olha o capa Sou JWM na minha mão E a cara 98 que eu achei no chão Tá aí na razoa que é só o Lute Bom Mas vou fazer eles que tá Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro Love Lute a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro Love Lute a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Ei, campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te explote nessa casinha Ei, campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina Ei, campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te explote nessa casinha Ei, campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina A selva é a selva, leque, foco, diamante, ouro e cheque Pesado no squad eu busco o hack E o tema é respeita o mestre É peso no arsenal, deixa a estraga e amassa até o final Rombos de doze, combos em close, tombo e os pose passam mal Estamos vivos, estamos firmes, não vi sozinho é pelo time Palavras que cortam como navalhas em toda batalha a base é firme É menino, monstro, é conexão quente, só linha de frente E eu, atrás do meu valor, pondo terror no oponente Se a vida é um game, aperto, play em close Inimigo quer me dar pausa, cruzamos favela, passamos em tela Desde o tempo da lan house, eram sonhadores com o mouse Planejando impérios em escombros, flutua igual Mohamed Ali Com o peso do mundo sobre os ombros Ei, campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te explote nessa casinha Ei, campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro batina Ei, campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te explote nessa casinha Ei, campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro batina E aí, entendeu? Eu soube, campe, cê é quarentia